Obrigado. Obrigado. Aqui está a sua cão. Espera. Espera. Oi. Não, não. Não, não. Desculpa. Não, não. Eu preciso ir no banheiro. Tá? Quando você precisar ir é só você comer. Se tiver uma mudançada, não faz um sinal. Pode. Olha o que ele fez. Vamos lá pra dentro, Ana. Não, não, não. 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 Se liga aí. Pra te ajudar. O que é todo? O que é todo? Eu nunca vou me apaixonar por você, sim. Nunca! Não, eu nunca vou te arrabaçando por você. Pra onde? Quem foi que te pediu pra você? Quem foi que te pediu pra você me proteger? Quem foi que pediu pra você ser pai dos meus filhos? Quem pediu seus 15 mil reais? Fica com eles. Muda pra outra. É, isso é o genérico. Isso é o genérico. Mas é problema que você tem que fazer. Porque eu vou só falar. Por isso que eu vou gastar dinheiro pra ele. E cadê se eu sou melhor? Mas eu tô passando, viu? Oi? Só os 35 do Catar, já tem mais alguns. A cabeça tá doendo, né? Vou ter que sair para comprar os remédios. Vou ter que sair para comprar os remédios. Fiquei chateado, mãe. Fiquei. Como você acha que eu vou me sentir depois de tudo aquilo que você me falou em banho? Depois de tudo que eu fiz para você? Me chamou de emprestado. Emprestado. Eu nunca fui tão maltratado assim. Nunca. E olha que eu já fui maltratado. Eu sei que é difícil para você, mas pensa um pouco em mim. Para de pensar um pouco em você e pensa em mim. Olha tudo que eu faço para você. Você vai me tratar assim? Aí eu faço contato. Se eu chegar, aí eu não soube. Aí eu faço contato. Eu faço contato. Eu me apaixone. Eu me apaixonei a first. Depois de eu agentei, a alocação não está lá. E vocês estão no seu limite. É uma carta de garrafa. É uma carta de garrafa. Obrigado.